Shalom, shalom, bom dia! Bom dia com muita bênção, com muita graça e muito favor de Deus sobre você e sobre a sua casa. Vamos falar um pouquinho de fé? A fé é uma força que Deus nos deu sobrenatural, uma força que você não enxerga, que o mundo não enxerga, mas nós vemos o efeito dessa força em nossa vida. E quando nós falamos de fé, tem um versículo que diz o seguinte, e esse versículo está escrito em Abacuque 2, 4, que o justo viverá pela fé. Agora, também está escrito em Romanos, mas que tipo de fé que o justo, que é justificado por meio de Cristo Jesus, pode viver? Então, vamos para o profeta Abacuque, porque ele também recebeu essa palavra, e ele vai ter que colocar essa palavra em exercício, ele vai ter que aplicar, não vai ser só uma teoria na vida dele. Deus falou para ele que a fé, o justo vive pela fé, e depois o Senhor, ele diz que tipo de fé. No versículo em Abacuque 2, versículo 2, ele disse que o Senhor respondeu a oração dele e disse o seguinte, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E em seguida, no versículo 4, Deus fala, o justo viverá pela fé. Então, ele explicou primeiro o que é esse nível de fé. Ele está falando, você quer resposta? Porque Abacuque estava orando pela nação, e a situação da nação era caótica. É só perdas, só perdas. E então, o Senhor respondeu para ele, olha, o que eu estou falando para você é que o meu poder, a minha intervenção, a minha promessa vai se cumprir. Então, escreve para você não esquecer. Por isso que a gente fala, ora, escreve, escreve nos comentários, escreve no teu caderno de oração. Para você não esquecer, não é do pedido, do pedido a gente não esquece, né? Mas para você não esquecer que Deus tem uma promessa para você. E a promessa é que ele ouve quando você ora. A promessa é que ele se inclina quando você ora. E a promessa é que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, ele nos atende. Claro que se isso for de acordo com a vontade dele. Então, ele disse para o profeta, olha, você escreve porque vai se cumprir, não vai demorar. Mas você acha que pode demorar. Então, se demorar, espere. Espere porque vai acontecer. Esse tempo de espera não é fácil. Esse tempo de espera é o momento em que a tua fé pode ser roubada. A demora que você diz que Deus não está ouvindo a tua oração é o tempo de espera. Não é demora, é tempo de espera. Encare dessa forma. E o tempo de espera é a mesma coisa que uma mulher que recebe a notícia de que ela está grávida. Tem o tempo de espera. Não é porque a criança só vai nascer daqui nove meses que ela vai dizer, ah, sabe de uma coisa, está demorando. Não vai nascer. Mas algo está acontecendo dentro dela. Ela não está enxergando. Mas algo está acontecendo. O bebê está crescendo. O bebê, ossos estão sendo formados. Órgãos estão sendo formados. O cabelo está crescendo. É tanta coisa que está acontecendo. Mas a criança só vai vir à luz quando ela estiver completamente pronta. Enquanto você está esperando, Deus está fazendo. Seus olhos podem não enxergar. Mas ele está trabalhando numa pessoa. Ele está trabalhando numa situação. Ele não está parado. Então, por isso que ele disse, enquanto não acontece, espere. Isso que é viver pela fé. É confiar na palavra de Deus mais do que naquilo que os seus olhos te mostram. Então, confiar na palavra de Deus, mesmo quando tudo diz que não. Mas aí você vai entender, porque tem música e muitas pregações, sobre Abacuque, o último capítulo, aonde nós lemos em Abacuque, capítulo 3. É o famoso texto, que agora você vai entender porque que Abacuque chegou a esse nível de fé. Ele diz em Abacuque 3, 17, Ele diz, Agora você entende que nível de fé. Aqui em Abacuque 3, é porque ele já tinha tido experiência com Deus, dizendo para ele, Meu filho, o justo vive pela fé. Não acredite só no que os teus olhos te mostram. Acredite no que os olhos do teu coração te mostram. E sou eu que te mostro com os olhos do coração. A visão que eu tenho para você, a figueira, ela está, como ele disse, que a figueira não está florescendo. O fruto da videira também não existe. Aliás, é perda, é roubo, é esterilidade. Tudo é perda e frustração nesse texto. Mas o profeta não se abala. Ele não se abala, ele diz que ele ainda se alegra. Como que você pode se alegrar num quadro deste? Não tem, para onde você olha, tem perdas e frustração. Mas ele se alega na palavra que Deus disse, se demorar, espera, meu filho. Porque vai acontecer. Continua firme na tua torre de vigia. Escreva aquilo que você tem colocado diante da minha presença. Não esqueça, porque eu estou com você. Você precisa entrar nesse nível de fé. Nos dias em que nós estamos vivendo, são dias de grandes abalos, grandes incertezas, grandes inseguranças e grandes ataques. Tudo parece muito grande para nós. Nunca vivemos um tempo tão difícil em termos globais e em termos também de família individual e familiar. Então, nós precisamos, como nunca, sermos como o profeta Abacuque. Nós precisamos receber essa palavra de Deus. Meus filhos, se demorar, espere. Porque certamente vai acontecer. Eu estou formando milagre dentro de você. Assim como uma mulher grávida. Você vai gerar um milagre. Se você mantiver esta sua postura de fé. E por isso eu te desafio neste momento a escrever o teu pedido de oração. E a crer como o profeta vai para o nível de fé de Abacuque. Diga agora para o Senhor. Senhor, para mim está demorando. Mas eu espero e me alegro no Deus da minha salvação. Ele salva, Ele resgata, Ele liberta. Ele é o Deus da tua salvação. Creia tão somente. Escreveu o teu comentário. Porque agora nós vamos orar. E eu quero que todo mundo junto, neste momento, possamos dar as mãos. Porque ainda que não fisicamente, nós estamos dando as mãos uns aos outros. Todos nós crendo juntamente no milagre um dos outros. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar. Porque tu és o Deus de Abacuque. E tu és o nosso Deus. Ah, Senhor, quando demora. Vem a tristeza, vem a angústia, vem a frustração. Quando demora, Senhor. Muitos desistem. Mas hoje, fortalece. Não permita que o esmorecimento deixe as orações, Senhor, no meio do caminho. Que agora todo mundo possa se reanimar e crer. Que mesmo que tudo falte, o Senhor é o Deus que está formando o milagre. No reino natural e no reino espiritual. O Senhor já está tocando nas situações. O Senhor já está realizando. Por isso, mesmo que esteja demorando, não desistimos. Cremos até o fim. Tu és o Deus de milagres. Senhor, tudo aquilo que está retido, seja liberado em nome de Jesus. Portas fechadas, sejam abertas em nome de Jesus. Cativos, sejam libertos em nome de Jesus. Enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Famílias, sejam fortalecidas, protegidas, guardadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E você, antes de sair, deixa seu like para essa oração chegar a muito mais pessoas. compartilha também para ser um grande semeador da Palavra de Deus. Às 18 horas eu volto com o vídeo. E também te convido a conhecer o meu perfil, Naira Pedrini Oficial, lá no Instagram. Venha me conhecer lá no Instagram. Deus te abençoe. E até às 18 horas. E até às 18 horas. Deus te abençoe. É muito mais fácil. E até às 18 horas. E até às 18 horas. Obrigado.